A minha segunda cadeia, ela foi em 1964, mas foi na data da Revolução. E foi 1º de abril, não foi 1º de março, ela foi misturosa quando começou. A terceira cadeia foi em 1968, no AI-5. Eu estava chegando de Blumenau, no Congresso Nacional de Metaluso. Eu era da fruta siderúrgica e tivemos um congresso em Blumenau. E também foi preso dentro da CSN nesse ano. Em 1968, justamente no AI-5. O AI-5 foi em dezembro de 1968. É a última cadeia que eu tive até agora, né? Estou aqui de novo. Felizmente vocês não estão fardados. Eu sempre fui assim, até com eles. Mas a última cadeia foi em 1970. Essa cadeia foi muito braba. Foi na cadeia e o país estava... O país tinha... Nós estávamos desesperados e já saindo para chamar da luta armada. Não tinha mais outro caminho. E fomos presos... Nessa prisão foram mais de 70 pessoas. E a maioria delas era o pessoal da JOC, da Juventude Operária Católica. O pessoal ligado à religião católica. Você era da Juventude Operária Católica? Eu fui enquadrado do PROCETA da Católica, mas eu era do PCBR. Do quê? Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Partido Comunista Brasileiro PCBR? É. Fiquei aqui desde quando fui preso, em novembro, por aí... Novembro de 70... Até... Não sei se foi fevereiro ou qualquer coisa assim. Início de 1971. É. E foi quando eu fui para o presídio Heli Gomes e de novo fui para a Ilha Grande. Eu e mais cinco, seis companheiros. Entre eles, o meu querido padre do Guatanael. Quanto tempo você ficou lá? Saí de lá no fim de agosto. De 71 meses. De 71 meses. E no fim do ano, em 71, é muito importante vocês colocarem isso. Os mesmos torturadores nossos mataram quatro soldados aqui dentro. Que não tinha nada com política. Os soldados descobriram que ele era um traficante de drogas. E está nos processos porque eu fui advogado deles na polícia. Tá certo? Um dos torturadores meus, que foi o capitão Niebu, pegou 78 anos de cadeia. E é indescritível o que nós passamos aqui, todos nós. Mas tem fatos que vale a pena se lembrar. O que mais marcou para todos nós aqui foi a posição tomada por Dom Waldir Cadeiros. Ele salvou a nossa vida. Eles iam num ataque. Isso que eu estou falando com vocês, foi um depoimento que eu prestei. Falei tudo isso na Comissão da Verdade, aqui. E nesse dia que eu prestei, fiz o depoimento da Comissão da Verdade, eu propus a Comissão da Verdade de Valterzano fosse criada uma Comissão da Verdade de Barra Mansa. E que nós viéssemos visitar o quartel para a gente localizar aqueles locais que eram tortura, interrogatório. A importância é uma coisa e eu voltar é outra. Eu voltar, por exemplo, eu volto com o coração aberto. Sem ressentimento, sem... Porque tudo que eu fiz foi em cima de o que eu pensava, do que eu acreditava, no que eu acredito. E não mudei. Eu fui solto num dia, no dia seguinte, eu vou na rua fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. E continuo fazendo. E vou fazer. Tem um boteiro. Você não tem ressentimento nem pelos torturadores? Não. Nem pelos torturadores. Eu não quero cadeia para eles, eu não quero que eles sejam torturados. Eu quero que eles sejam homens. E tenha coragem de dizer para os filhos deles, para os netos deles, que meus filhos e meu neto dizem de mim. Minha família tem orgulho de mim. Meus irmãos... Assuma o que fizeram. Assuma o que fizeram. Diga para os filhos deles, eu fui torturador. Eu matei. Veio o perigo. Porque os soldados que eles mataram aqui, que não tinha nada com política, vocês veem o que eles eram. Eram um matador mesmo. Era um construturador. Um dos soldados, inclusive, que mataram quatro. Um dos soldados, inclusive, foi morto com a cabeça no torno. E os miolos estourando. Isso está no processo, gente. Não é... Entendeu? Eu posso dizer tudo isso que eu fui desvogado desde depois. Aqui, olha aqui. A tortura pior para mim aqui é o choque dele. Eu tomei choque no pênis. Eu vi uma colega nossa abortar o filho, tomando choque na vagina. Amarrada na cama. Vocês querem pior do que isso? Agora, tem uma história muito bonita nisso tudo que está aí. É quando Dom Waldir denunciou a nossa prisão e ele, na mesma hora, telefonou para o comandante do terceiro exército, do primeiro exército. Que era o Cisano Sarmento. Cisano Sarmento. Cisano Sarmento. E dizendo para ele, eu estou há muito tempo falando com vocês que tem tortura naquele quartel. E vocês não estão acreditando. Não? E levou testemunha. Foi a mãe de meus filhos que foi. Fui assistir, fui visitar meu marido. Ele está todo quebrado, sangrando, costela quebrada. Mancando. E a pessoa de coisas. Agora, nisso tudo, é importante que vocês coloquem aí. Quem dava cobertura às torturas era um médico chamado Érico, tenente. Dizia, pode bater mais, pode torturar mais que ele aguenta. Para que ele não aguenta mais. Isso é um crime que deve estar vivo, né? Quanto torturador tinha? Tomara que ele saiba que eu estou falando isso. O nome dele era Barreto, né? Hein? Quanto torturador tinha? Érico. O nome dele era... Não, é tenente Érico. É, mas ele era Barreto. Barreto é outro. Era um doido. Era um tenente Érico. Mas a função dele específica era de avaliar se podia bater mais. Era avaliar se você aguentava ou não mais tortura. E se não aguentasse, depois que recuperava, voltava para tortura? Ele que dizia, pode torturar mais que ele aguenta. Mas se não aguentasse mais... Para que ele... Vocês vão matar ele. Era ele que dizia que você aguentava ou não. Ele que eu mandava. Ele que enfaixava depois. Dava remédio para aguentar mais tortura no dia seguinte. A brutalidade era geral. Não tinha rotina, não tinha nada. Eu vou contar um negócio para vocês. Graças a essa denúncia do Dom Valdinho Calheiros, foi aberto uma sindicância. E quem veio aqui fazer a sindicância, eu posso falar porque os companheiros sabem disso. Eu estava preso separado. Eu estava lá no corpo da guarda. Ana Ruth, aqui era o comando. E os meus colegas estavam no fundo do quartel, na beira do Rio. A sala de tortura era lá realmente. Era a sala de tortura. Era lá. Nós vamos lá. Acho que nós vamos lá. Submarino. Nós apelidamos Submarino. E tinha um salão grande que nós apelidamos de... Não, eles que apelidaram. Salão paroquial porque tinha um padre preso. Aliás, dois. O Natanael e o Arnaldo. O Natanael ficou e o Arnaldo foi solto. Quem deu isso foi o capitão do bairro. Esse aqui é o salão paroquial e imensão ao salão vermelho da Igreja Santa Cecília. Da Igreja Santa Cecília. Então, esse veio aqui ouvir a todos nós um general chamado Tasso Vilar de Aquino. O Tasso de Aquino Vilar. E ele interrogou todos os presos aqui. E os presos... Eu não fui interrogado até ali. Estava separado de todo mundo. No final de todos que me chamaram. Cheguei aqui e ele falou, ó... Tos colegas negaram a tortura. E eu queria ver com você. Só falta ouvir você. E a denúncia foi por tua causa. Eu perguntei ao general, sei que essa minha verdade é mentira. Eu fui militar. O soldado cabe sargento num ano só. E falei isso com o general. Eu não nego que sou, general. Eu sou tudo isso que estão colocando aí. Mas não sou torturador, não sou ladrão. E esse pessoal todo que tá em volta de mim pro salão tava cheio aqui. Tudo torturador e ladrão. O Sargento Pires é o pior deles desde aqui. O Cabo Cruz, safado. Foi falando... Os colegas sabem disso. Tavam presos comigo. O que sabe disso? Eu tô mentindo não. O Cabo Cruz, quando tava sendo torturado a pessoa, ele ficava com o cigarro aceso e queimando a pessoa. Um colega nosso foi queimado e conseguia escrever o nome dele. Hélio, no braço dele. E o outro nosso tinha um problema de varízo. Quando eles vêm pra fora, esse cabo pegava a baioneta e enfiava aquele negócio na meia dele pra sangrar. O ano era 1969. E eu, Vicente, a gente tinha um grupo de estudantes, de artistas, de grupos de teatro e de música. A gente se manifestava ostensivamente. A gente não tinha trabalho clandestino. A nossa manifestação era muito ostensiva. E a gente, no ano de 69, após o AI-5, a gente organizou com o Dom Valdir, a pedido do Dom Valdir, a gente organizou uma comemoração do 20º ano, do aniversário de 20 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que era uma proposta pra ver se barrava o processo de tortura que tava acontecendo na época, com o Genival Melo, que era do sindicato que tava em tortura. E a gente fez uma grande manifestação. E essa manifestação a gente organizou, o Vicente foi um dos responsáveis pelo roteiro. A gente montou o roteiro todo desse evento, dessa multimídia que a gente montou em praça pública. E, por conta dele, isso no dia 8 e no dia 10. A gente fez no dia 8 e no dia 10 de dezembro de 68. No dia 13, veio o AI-5. Aí, no meio de janeiro, o Bernardo Maurício, que era do nosso grupo, foi preso e começou a ser preso. A gente não acreditava muito no poder, a gente não acreditava nas atrocidades que a ditadura ia cometer. A gente não acreditava muito. E eu e o Vicente ainda montamos, vai com o Hélio Silveira, ainda a gente montou um jornal. A gente montou um jornal e esse jornal circulou em junho, o primeiro número só. Aí nós fomos presos. Ficamos presos aqui na guarda, em 69, antes desses episódios. Depois, posteriormente, o Vicente ainda esteve preso aqui em 70. No caso, a gente era ligado à Estrela Boadana. A Estrela Boadana fazia um trabalho na área aqui, junto com o pessoal da JOC. Aqui, o nosso grupo que dava sustentação para ela, dava apoio logístico para ela, ficava na casa do Vicente e tal. Ele ficava aqui e depois, mais tarde, em 70, por conta do processo da Estrela, da perseguição à Estrela no Rio, veio para cá. Aí a gente já crê que, já com o articulado do DOI COD, os interrogatórios não eram mais... Apesar do pessoal ser do S2 aqui, que prendeu a gente e que tocou o resto dos inquéritos nos anos 70, mas já tinha uma articulação com o pessoal do DOI COD do Rio. Nesse processo, o processo caiu a Estrela e aí tem outra história que já está contada. A Estrela foi a que recebeu o choque da vagina e abortou o neném. Amarrado na cama. É interessante notar que... E eles negam até hoje os prontuários das pessoas que ficaram lá. É interessante notar também que a Comissão da Verdade Volta Redonda, com um brilhante trabalho do companheiro Edgar, trabalho sensacional o trabalho dele, um trabalho meticuloso, porque já vinha, já é um acúmulo do trabalho que Edgar fez na tela de doutorado dele, sobre o ano de 64 em Volta Redonda, que estabelece a importância do movimento sindical de Volta Redonda na história do golpe de 64. Todo mundo tenta minimizar e desqualificar, a tese do Edgar é muito importante por isso, tenta desqualificar o processo aqui, a importância da região, inclusive desqualificando o movimento operário sindical de Volta Redonda, que estava em greve em 64, uma greve de resistência política ao golpe. Isso é muito importante, está documentado, está tudo estabelecido no documento levantado pelo Edgar, e agora recuperado pela Comissão da Verdade Volta Redonda, que está com um brilhante material de primeira qualidade, montado, estruturado e organizado pelo Edgar, que é, vamos dizer assim, para esse processo da memória, de garantir para a história, o que acontece com muita precisão, com muito cuidado, com cuidado muito especial feito pelo Edgar até agora. Nós estamos com um material muito importante, que estabelece a importância desse centro aqui, não como mais um centro dentro do Brasil não, era um centro extremamente importante, articulado ao São Paulo e ao Rio. Nesse processo é o que vai ficando evidente nos depoimentos, vai ficando evidente no trabalho, na medida que vai sendo levantado o material e organizado o material, vai ficando evidente a importância que isso aqui teve. Desde o golpe de 64, o movimento sindical de Volta Redonda tinha uma expressão, e foi por conta dele que acontece muita das justificativas do golpe, e depois o processo todinho de perseguição que perdurou de 64, mesmo antes do AI-5. Ele já tinha um processo de vigilância e de repressão muito grande na região. Então, estabelece a importância muito grande desse centro para o processo de articulação e do processo de tortura e violação de direitos aqui na região. Primeiramente, eu gostaria de dar parabéns à Comissão da Verdade, pelo trabalho que está fazendo aqui, no seguinte, se a Comissão da Verdade não fizesse o que está acontecendo aqui nesse momento, e que começou lá em Volta Redonda também, a importância, porque isso ia tornar no esquecimento. Os próprios pais fazem questão de escurecer tudo o que aconteceu aqui. Tem gente que mora aqui em Barra Mansa, participa da especificidade aqui e não sabe o que aconteceu. Estão fazendo festa, fazendo programações aqui, show e tudo mais, em cima de sangue. Aqui correu muito sangue, correu muito sangue. Se vocês me olharem, prestar atenção em mim, entendeu? Eu tenho a perna torta, porque ele vem muita porrada aqui. Entendeu? Ouvido e tudo mais. Como consequência também, não posso ouvir barulho de jipe, barulho de cachorro, barulho de volks, entendeu? Barulho de volks, porque era com esses instrumentos que eles iam buscar a gente em casa, me pegaram na escola técnica, me trouxeram para cá. A verdade é que eu fiquei quatro dias aqui, mas não foi quatro dias. A história que eu sei daqui, entende? Eu fiquei aqui quarenta e poucos dias aqui. Outro detalhe também. Aqui dentro, tá? Eles falaram que o arquivo é ali, mas eu estou achando que o arquivo... O arquivo é lá atrás. É, o arquivo é lá atrás. Lá no arquivo, tá? Eu vi companheiros meus no último dia, quando eu estava levando choque, eu levei choque. 24 horas direto, né? Começou a me dar choque. No pé, dentro da panela, entendeu? No pênis, tá? E na língua toda molhada. Choque de corrente contínua, entende? Eu sou técnico de elétrico. Então eu sabia o que estava acontecendo comigo. Entende? O choque de corrente contínua, né? Enframa entre o osso, tá? E a carne, aquele limo que tem, fica tudo inflamado. Dói o corpo todo. Então nós tomávamos cibalena. Entendeu? Alguns soldados colocaram pra gente lá dentro. Então nós tomávamos cibalena pra aliviar um pouco a dor. Entende? Eu vi, no dia que eu estava sendo torturado, eu vi meu amigo João Cândido, que hoje é falecido. Ele tinha varizes nas pernas. Hein? Furaram tudo com saio, as varizes dele. Entende? Meu amigo Hélio, escreveram o nome dele, Hélio, hein? Com cigarro. Cabo cruz. É, entendeu? Com cigarro. Cabo cruz, cabo alberto, era tudo esse meio aí. E eu sentado na mesa, né? Eu sentado na cadeira, o Pires nas minhas costas, né? Acoprado em mim, nas minhas costas, eu na cadeira. Ele me dando telefone no ouvido, choque, todo mundo papapá. E chuta. Pires era o sargento. É, o sargento Pires. E a minha perna aqui, entendeu? Ele era canhoto. Então ele pegava e ficava de pé e chutava a minha perna. Chutava, 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 chutava. Pai, porrada, porrada, porrada. Pai, choque. Entende? Então eu vi isso tudinho, presenciei isso tudinho lá. Entendeu? Amigo meu hoje, que me choca, que eu fico triste, tá? Com isso daí. Acabou o casamento, até o ponto das torturas que ele sofreu aqui. Pau de Arara e tudo mais papá. Entende? Logo que ele foi liberado daqui, acabou o casamento dele. Nunca acabou o casamento dele. Pô, eu ficava triste. Ele casado com a mulher, que não é papá. Entende? Ele ia na frente, a mulher ia atrás dele. Igual um cachorro. Pau, entendeu? Acabou tudo. Eu falei com ele, o rapaz entra na equipe da anistia, pra você ser anistiado, que não é papá. Ele fica apavorado, ficou mentiroso. Ficou passado. Aqui, aqui, eu tenho amigos meus aqui, entendeu? Que jogou a bola comigo na juventude e tudo mais papá. Entende? E nós ficamos separados por 33 anos. Um é o Liberato, o outro é o irmão dele, que tá aqui, o Emílio. Entendeu? O Emílio, que tá aqui atrás, aqui. Entende? Quer dizer, poxa, o que que essa ditadura fez com nossas famílias, fez com a nossa gente, com as nossas amizades. Entende? Então eu carrego um trauma. E esse trauma, pode fazer 44 anos que aconteceu, sofro isso até hoje. Se sobe na minha rua um Volks, entendeu? Sobe um jipe, se parar na minha frente da minha casa, eu não consigo dormir mais. Eu tenho que levantar e ir lá conferir. Entendeu? Eu acho o seguinte, que nós que saímos, que estamos aqui hoje e tudo mais papá, teríamos, ter do Estado, tá? Um tratamento psicológico, entendeu? Uma recuperação da gente. Porque, bem, eu carrego esse trauma até hoje. Eu carrego esse trauma até hoje. E não fui anistiado até hoje. E ainda não fui anistiado até hoje. É. E não só vocês, né? As famílias que hoje estão tendo os filhos torturados e desaparecidos no Rio de Janeiro também. É. Hoje... Isso não é coisa do passado. É. Hoje eu tenho um oficial da Polícia Militar e tem um sargento que tava no exército e o exército foi pra Polícia Militar. Hoje é sargento da Polícia Militar. Entende? Esses filhos. São filhos da ditadura. O meu filho do MEI, que é oficial, entendeu? Fez um curso no Rio, tá? Ele ouviu falar o seguinte. Eu prendi a... a presidente Dilma... Quando ela se candidatou. Eu prendi... Eu prendi a Dilma. Tá? Torturei a Dilma. Tá? E corre o risco dessa filha ganhar. E se ela ganhar, me... me fur. Tá entendendo? Falou dentro da sala de aula. Meu filho falou assim que chorou na hora porque ele sabia a minha história. Hein? Sabia a minha história. D. Valdir. Nossa senhora. Eu devo tanto esse homem, tanto esse homem. E todos nós devemos... esse homem aqui. Ele ia visitar a nossa família todo dia. Visitar a nossa família. Não deixou faltar o pão na nossa mesa. D. Valdir. Tá entendendo? Ele... Se entregou mesmo. Tá? Doou... Doou... A cada um dos familiares. Outra. Eu... Posso ter esse orgulho de falar. Eu fui o soldado do D. Valdir. Entendeu? Ficar na casa dele. Vigiando ali daqui. Porque a ordem era matá-lo. Entendeu? D. Valdir... Nos protegeu e nós nos protegemos ele. Entendeu? Nosso amigo... No qual o meu xará edita aqui. É testemunha também. O seguinte. É... O... Um amigo nosso que faleceu. Agora bem pouco tempo. Genival Luiz da Silva. Entendeu? Um comunista. Entendeu? Ele... D. Valdir ficou na porta do hospital. Tá? Na enfermaria dele. Porque a ordem era matá-lo. Entendeu? D. D. Valdir ficou e fez esse trabalho. Entendeu? Foi um homem de muita coragem. Tá? Que deu muito apoio nessa comunidade. Tá? E a classe trabalhadora de Volta Redonda deve muito a D. Valdir. Não é pouco não. Deve muito mesmo a D. Valdir. Entendeu? Não sei se vocês... É... Sabem. Entendeu? Se vocês forem na praça Juarez Antunes. Entendeu? Aquele memorial que tá lá e tudo mais pra pá. Entendeu? Os nossos governantes. Daqui de Volta Redonda. De Volta Redonda principalmente. Entende? Poxa. Falta com respeito tão grande com aquele memorial ali. Lá dos três mortos. Entendeu? Por quê? Colocaram... Entendeu? Os bancos descortam a memorial. Pô. Eu acho daí um desrespeito foda como pegaram pra esconder a vergonha do país. O que que fizeram? Colocaram uma passarela pra esconder a vergonha do país. Colocaram uma passarela pra esconder a vergonha do país. Tá camuflado ali. Porque antes você passava na Luçumeira. Você olhava e via o memorial lá. A vergonha desse país. Entendeu? O que que eles fizeram? Pra esconder essa vergonha do país. Fizeram uma passarela pra camuflar aquilo lá. Tá camuflado. E continuam fazendo isso até hoje. Entendeu? Colocaram o memorial do Dom Valdir lá. Tá escondido. Pra senhora do Antônio. Tá escondido. Então ele diz respeito com a verdade e com a história desse país. Olha. Os professores de história de Volta Redonda. Quando eu tenho oportunidade de dar entrevista pra eles. Eu falo divulgue. Conte. Para os nossos alunos ficarem sabendo o que que aconteceu aqui em Volta Redonda. Que bem poucos sabem. Eu encontrei com um rapaz de 34 anos. Fiquei com vergonha. Entendeu? Eu não sabia de nada. Eu falei. Rapaz, eu fui preso do outro lado. Eu falei. É verdade mesmo? Acontece mesmo com o senhor? Quer dizer. Eles não acreditaram. Porque os próprios pais escondem a história. Então tem que divulgar mesmo. Entendeu? Porque isso aí está para voltar. Está para voltar por quê? O Bolsonaro aí ganhou maciçamente. Ele vem o fininho do Bolsonaro também. Continua a mesma história. E se nós não contarmos o que houve, a verdade, o que aconteceu, vai acabar. Vai acabar e vai ficar camuflado. E nós temos que colocar isso à tona. Então, toda a oportunidade que eu tenho, eu falo e falo com meus professores de história também. Eu conto a mesma história, falo com os alunos também. Às vezes, quando eu vou nas escolas, falo e conto a história. Igual o meu xará disse aqui. Não tem revanchismo, não. Mas eu não quero que isso volte acontecendo novamente. E se eu fui preso, fui torturado, o culpado foi ele aqui, o meu xará. E ele também me fala que eu sou o culpado também. Porque eles queriam torturar nós dois, mas não sabia quem torturar. Tamanha a organização dele. Então, nós ficamos com isso daqui. Então, quando eu encontro com ele, nós nos abraçamos, nos choramos e falamos. Poxa, eu fui preso por causa de você. Não, eu fui preso por causa de você. E fica nessa briga aí. Mas, né, a gente está rindo aqui, tudo para se contrair e tudo mais. Tudo mais. Mas a coisa foi horrível, foi sério. E falo isso, e quero acordar isso aqui, porque é o seguinte. Eu vejo jovens... Pô, tem que voltar à ditadura de novo. Tem que voltar à ditadura. Isso estava uma bagunça. Rapaz, antes foi muito pior. Porque eu me lembro que na minha época, eu era aluno da escola TEC, se tivesse dois conversando, dava um problema danado. Já separava a base de porrada. Dois conversando. Nós estamos aqui, pô. Está doido. Ficou uma vitória maior do que essa, hein? E nós temos que dar continuidade a isso daí. Daremos. Obrigada, Dito. Eu também fui preso aqui. O Padre Sabaná se participava da Juventude Operária Católica, JOC. E Dom Valdir dava muito apoio para a gente. E no dia 4 de novembro, depois que eu saí da CSN, estava trabalhando de 8 às 4, e seguiram o ônibus que eu estava. Não sabia de nada o que estava acontecendo. Seguiram o ônibus. Quando eu cheguei perto da minha casa, eu que olhava a família, apesar de eu ser novo ainda, mas a minha família estava sob a minha responsabilidade. Porque meu irmão teve que sumir. E quando eu fui preso aqui, eu fiquei 41 dias. e nove dias eu fiquei lá no submarino. Espero que esteja lá ainda. Sem banho, sem nada, e muito choque elétrico. O pessoal já apontou aí, aquela famosa panelinha. Filho elétrico dos órgãos genitais, para dizer que a pessoa ia ficar broxa. E tem um episódio que eu não gosto muito de falar. Porque a primeira tortura pior que eu tive no sábado, eu fui preso na quarta-feira, e já começaram a tortura naqueles dias mesmo. Eu gostava muito de torturar de madrugada. Mas nesse sábado foi à tarde. Quatro e meia da tarde da manhã, e eu pude me levar lá em Caxias, algemado e tudo, para ver se achava meu irmão. Estou em Manco, que mora lá em Caxias. Na volta, eles me botaram lá, sentado na cadeirinha famosa, com a panelinha, e me deram uma sessão de choque. Mas, filho, no órgão genital, nos dedos aqui, dá sede na gente, a gente pede água, joga água dentro da panela, para ficar mais forte. E depois que eles pintaram e bordaram, fizeram uma pergunta, relativo para o pessoal aqui. Nós queremos saber quem é o Barra Limpa. Não, mas eu não sei quem é o Barra Limpa. Aí eles dão risada, deboche, ah, não sabe não, você vai saber já. De novo, chute, ameaça de jogar no Rio Paraíba, com uma pedra, um sargento mero, que falou, vamos amarrar uma pedra no corpo dele, a gente joga no Rio Paraíba, que é aqui atrás, peixe como, ninguém vai saber o que aconteceu mesmo. E, aí vai, tenente Tenora, que era o chefe do inquérito, que depois foi promovido, ele era tenente, que foi promovido a capitão por bons serviços prestados. É verdade isso, tá? E tinha Paiva, tinha, tem que dar nome aos bois, Cabo Cruz, Cabo Alberto, Cabo Cruz é o queimador, brigarrinho aceso para queimar os outros. Sargento Pires, só devolvi o nome dele, me arrepia, ô homem ordinário. Não, homem não, aquele é o verbo. e outros mais, o capitão Neves, tinha uma única pessoa que eu tenho que elogiar, chama-se Capitão Álvaro, o alagoano. Esse, merece elogio da minha parte, porque eu tive um, o dia que ele chegou, no que ele chamava de Salão Paroquial, ele apelidado, por isso que juntou o pessoal, e esse Capitão Álvaro, chegou um domingo lá, do oficial do dia, ele falou assim, vocês me dão licença, que eu, vocês podem sair cá para fora, para me entrar com o meu soldado, para fazer uma limpeza aí, uma faxina, e botar água para vocês, ele dava água mineral, passa três, chique. E, esse homem, eu precisei dele, quando eu saí daqui, depois de 41 dias, 11 quilos a menos, eu já era mago, eu tive que correr atrás dele, porque eu pedi meu emprego na CSN, e eu sustentava a minha família, e o período que eu fiquei preso, Dom Valdir, Caleiros de Nova Iça, que era quem, que estava atrás? Barra Limpa, cheguei lá, Barra Limpa era ele, fiquei sabendo, que eles foram lá, na minha casa, e derrubaram tudo, guarda-roupa, tudo que tinha dentro, vasculharam tudo, meu pai, planta de choro, minha mãe não sabia, que estava com as minhas irmãs, pequenos, e levaram um monte de papel, tinha fotos da gente, no encontro que a gente teve da Joca, aqui no Verbo Divino, no Colégio de Barra Mansa, e eles ficaram, vou falar palavrão, tá? Ficaram putos, essa palavra deles, ficou esses desgraçados, tiveram aqui do nosso lado, e nós não ficamos sabendo, a gente só via, né? e nessa documentação que tinha lá em casa, tinha uma carta do João Cândido, que levou a furada na veia, que ele estava em São Paulo, já trabalhando, cuidando da vida dele, e ele escreveu uma carta para o meu irmão, o Emílio, falando como é que ele estava lá em São Paulo, trabalhando, perguntando para todo mundo, né? Aí, assim, nosso amigo Barra Limpa, como é que vai? É aí que saiu, o maior sofrimento que eu tive aqui, por causa dessa palavra, Barra Limpa. Depois eu fui saber, quando a gente saiu daqui, a gente foi saber que saía no jornal, que a gente era terrorista, traficante de droga, assaltante de banco, e outros adjetivos, entre aspas, a nosso respeito. E, pedi meu emprego, tive que ir para o, através do padre Bernardo, podemos esquecer a memória do padre Bernardo, ele intercedeu com um médico amigo dele, ligado à igreja, para conseguir, eu e um amigo meu, conseguir um auxílio do INSS, psicologicamente intanto, a gente entrou como maluco no INSS, para ficar um ano, para ter um salário, para poder manter a família, que o Dom Valdir manteve na minha ausência. e tem um fato, que aconteceu, na época do, fiquei nove dias nesse submarino, sem banho, sem nada, fedendo, soldado de trabalhar com a detaíra, para levar comida, essas coisas todas, aconteceu um fato, é muito duro de revelar, porque quando eles davam choque na gente, eles queriam para a gente ficar brocha, eles pegaram um colega meu, que estava preso, posso acertar nome, e queria obrigar, eu e ele, a ter relações sexuais, dentro do meu cubículo. Tribunal da Santa Inquisição, pode chegar na portaria, Tribunal da Santa Inquisição, era tudo fechado, fora bancário dele, mas era tudo fechado, não tinha coisa na velha não, o patinho era escuro, eu só tinha na frente, ali em perto, onde estava lá no filho durado, para, eu sabia que era dia, que eu vim para a sala encantada, a sala acertinha. Mas não era um patinho pequeno, era de um lado e do outro, eles derrubaram muita coisa, a porta de entrada do corredor, eu reia para a sala de tortura, que lá é o que eles faziam, gostava de fazer de madrugada, duas e meia da manhã, e aquele monte de manhã, você ouvia barulho de chave, você tremia, todinha em cima da sala, você já sabia que eles não faziam levar para lá, se divertir, houve modificações, tive muitas. Eu acho que é que é que é que é que é que é uma coisa estruturada em cima. Tinha um corredor e tinha um outro do lado. Exatamente. Exatamente. Você tem o meu grado ali? Eu não me vou fechando aqui. Eu não me vou fechando aqui. E aqui não tem acesso muito, não é fechado. É de escudo, não é fechado. Tem uma portinha lá. E você sabia se você conseguia ouvir alguém do lado? Não, tinha um colega, não, a gente não ouvia. A gente ouvia quando vinha pelo corredor para abrir as portas. Eu vou ficar do lado direito, e o outro colega de sete para mim, uma porta de sete para o outro. E ali tinha o que? Grades? Eu acho que por isso que pode ser um deles. Pode ser que o meu amigo ficou. Mas isso aqui não tinha essa estrutura. E tinha a escada aqui? Não. Você lembra de ter descido a escada? Não, não, não. É tudo retinho. O corredor do submarino, que eu chamava de submarino, que era tão escuro, era o outro de frente para o outro. Tinha um corredor que levava, tinha a sala da tortura. Ainda que a gente ficava sentado na minha disposição dele para se divertir. E por isso que a gente ficou insistindo, que tinha uma porta que era ali, que a gente estava pelo lado, tinha a sala, depois se andava um pouquinho, tinha um corredor. Que pode ser esse aqui, um submarino, e o outro, em vez de ser por aqui, tinha um corredor que ligava a sala. Aqui tinha uma sala interrogatória. Eu fui recebido por... Depois tinha duas saletas, que não tinha nem porta, tinha. A porta era a própria parede. É. Era tudo fechado. Aqui, entendeu? E do lado tinha o salão perroquial, o salão grande, onde ficar todo mundo junto. O senhor vinha para cá, para entrar na porrada. Esse degrau aqui, ó. Aqui tinha tudo documento. Não existia, estava tudo aqui. E o degrau, né? Tem razão, a porta aqui, ó. E o degrau aqui, ó. A marca da porta, o senhor vinha lá. É esse, é o trocadão. E o degrau. O degrau, o degrau, o assulido. Lá não existia nada, não tinha nada aberto para lá. Quando me chamaram, eu me apresentei, naquela minha inocência de soldado, não sabia o que ia acontecer dali para frente. Não me apresentei com aquela coisa toda, com continência. Aí, eu falei, ó, senta aí. Aí, tinha uma fileira, não sei se com vocês foram assim. Tinha aquela, o som de cadeira, e os militares ficam sentados ali. O capitão E.E.V., o tenente Miranda, aquela turma toda. Aí, senta aí. Quando eles falaram para eu sentar, logicamente, eu vou puxar uma cadeira, que estava vazia, né? Aí, já levei uma pernada. Aí, dali, começou. Você se apresentando? Aqui mesmo. Você se apresentando? É. Não apresentando, sem ter feito nada? Não, eles queriam saber das coisas de terrorismo, de tóxico e tudo. Tinha uma rede de tóxicos aqui dentro, que eu vou mandar elas a oficiar. A verdade é. Está no processo, é só reavessar o processo. E eles achavam que a gente sabia. E eles achavam que a gente sabia. É, essa é a verdade. Eles eram motoristas deles. Aí, mataram. De tudo. Era tudo. Por isso que eles mataram quatro. Foram presos em uma porção. E quatro eles mataram uma tortura. Mas era uma rede de tóxicos e eles comandavam. E os soldados descobriram isso. Não era por aqui. Entraram era por aqui. Era o contrário. Aqui ali tinha duas... Tinha uma sala. Tem uma sala de terror para trás. Era lá. Entrada por lá. Ela vinha até aqui. Aqui tinha um corredor para cá para entrar nessa sala, que era por aqui. Aqui tinha uma porta também. Essas duas salas existiam. Esta sala aqui era a sala de tortura. Aqui é onde eu fui mais torturado. Nessa sala. Onde eu recebi mais tortura foi aqui. E aqui era onde a pessoa ficava se recuperando. Depois da tortura, você ficava aqui. Aqui, nessa sala, estava preso eu e o outro Edir. Não sei se ele estava aí para correr. Eles queriam me torturar. Mas pegaram o Edir. Por isso que eu brinco com ele. Depois que pegaram o Edir e trouxeram cá para fora para colocar no pau de arara, descobriram que não era eu. Porque chegou o outro tenente, que já era capitão, que era Tenório. Não, rapaz, Edir é outra coisa. Solta isso aí. O Edir estava dentro. Então eles me trouxeram para cá para me torturar. E não conseguiram botar no pau de arara. Porque teve uma briga entre eles dois. Porque o Tenório comandava o inquérito daqui. E o tenente, já capitão, que veio para cá era do Dói Códio, que era filho do general N. Garcês. O N. Garcês foi um general que autorizou os empregados da SSN a ir para o comício do dia 31 de março. Aí veio o golpe. Ele mostrou assim o que ele era realmente. nada a ver com o 31 de março. E o filho dele estava no doipode e que veio aqui para torturar preso. E brigou com o Tenório, não deixou com o Vence e com o pau de arara. Pena que Edir não está aqui. Edir, você pode descrever como é que era essa sala? Posso. Descreve a sala de tortura para a gente. Só outra coisa. Nessa sala aqui, o companheiro falou na Estrela Boatanda. Aqui que estava a Estrela Boatanda. E como é que era aqui nessa sala que o senhor... Dá licença. Essa sala aqui. O senhor falou que a tortura era aqui. O que é que tinha aqui? Não tinha essa aqui. Era a parede. Era a parede. E janela também não tinha. Também não, tinha janela. Tinha. Olha. Agora não tinha a parede. Isso aí foi feito. Bom dia. Oi. A sala que o Enio Garcia tirou você para procurar e depois eu... Era essa sala do dado. Então é isso. Porque dá uma luzinha lá do dado. Vê se você relembra isso. É. E aqui fica o salão para o Piau, onde a gente passou depois até rezar milho. O padre Antanael e tal. Não é isso? Depois que o general veio aqui. Só que chora. Era uma perna de pau, pacete. É. É o verde mesmo. Esse carro aqui. Essa aqui era uma sala de tortura. Todos os torturados passaram por aqui. Eram torturados, às vezes, e o pessoal que estava preso aqui, ouvindo os gritos, e sabendo que depois vinha o outro pegar. Pois é uma coisa para vocês, tinha janela assim, porque teve uma noite, inclusive, que eu tentei sair pela janela, porque eles saíam ouvir, atravessar, e não aguentava mais tanta tortura. E eles querendo saber, o Barra Limpa, que era do Morro de Caneiro, e nós nem sabíamos disso, eu não sabia, ele não sabia. Eu não sabia. No último dia que eu fui torturado, eu perguntei para ele assim, você não quer Dom Valdir? Por que você não pergunta Dom Valdir? Não pega Dom Valdir? Ah, não, Dom Valdir, teu irmão, no exército, alta patente, no exército, ele não pode pôr a mão não, tem que pôr a mão em você. E Dom Valdir Caneiros, esse inquérito que eu falei do Tasca, é importante, porque eu quero botar a mão nesse depoimento. Nós queremos botar a mão nesse depoimento. Nesse depoimento diz que eles eram ladrões. Nós vamos requisitar isso para o Tribunal Militar. É, deixa eu falar com vocês, eu fui o último a vir. Todos fizeram depoimento. Não estou criticando companheiro nenhum, mas todos negaram a tortura. Tá certo? E eu achei que eu não devia negar. Eu vim por último, e um tenente que não era torturador, porque não era todo mundo que era torturador, nós temos que falar a verdade. Um tenente que não era torturador foi me apanhar na cela lá onde nós ainda vamos, que é o corpo da guarda. Eu estava separado de todo mundo, e todo mundo junto aqui. Ele tem uma reta ali, ele na reta vem falando comigo. E aí, Edir, saiu o general, Tassi Milagre Aquino, que veio a mando do comando para ouvir vocês presos. E os seus olegas negaram. E aí, Edir, você sabe que eu não estou torturando nesse negócio, que eu estou aqui cumprindo o meu tempo, mas eu achava que você deveria negar. Porque ele vai embora depois, Edir, você vai ficar na mão desses caras aí. O que vai acontecer com você? Ele disse, vamos lá conversar com ele. É lá que disse isso aí. Mas eu estava na minha cabeça, eu não vou negar, eu não vou porque eu vou deixar Dom Valdir mal. Eu estou sabendo que Dom Valdir que fez a denúncia. Se eu negar, ele vai ficar mal. E ele contou isso para a gente, contou para mim isso. Contou isso? Então, chegamos lá, o coronel Ariosvaldo, comandante do cartel, junto com o subcomandante, Gladysson de Pernasete, meu colega de turma de faculdade, que não era torturador também, negador, ele era mulher encarteada. Todo mundo sabia disso. Ele, quando eu entrei na sala, os torturadores estavam todos sentados nas cadeiras da sala. E chegou o coronel, bem que apresentou o general. Ele disse que o general está assustado daqui, ele contou a minha história. Vim aqui para ouvir sobre prisões, sobre a tortura que está tendo aqui. E todo mundo negou, falta você só falar. Eu fui, ele muito alto, eu muito baixo, né? Ele era tão grande que a guarda, essa imagem, a pistola no corpo dele era pequenininha. A pistola daquele era tão grande que ele era, muito simpático. E contou a história dele, que fez a revolução, que era contra a tortura. Mas recebeu essa denúncia, veio ouvir os presos e os presos todos negaram. E queria, me deixou por último e queria saber de mim realmente o que estava acontecendo. Porque eu disse, o general, o senhor quer saber a verdade ou a mentira? O senhor quer saber a verdade? Então a verdade é o seguinte, todo mundo aqui é torturador. E cuidando o nome. Sargento, eu fiz, pago, tudo isso. Na frente, com ele. Tudo é torturador. Mas pior do que isso, que me envergonha, nem me torturarem não. A tortura me dói muito. Eu estou brigando pela democracia, estou brigando para te votar. Para a gente ter o direito de escolher quem eu quero, a presidente da república. Não sei o imposto da vida. Quem vocês querem. A minha multa é essa, a minha cabeça está formada para isso. Muito bem. Agora o que me envergonha é que eu também fui militar. Eu fui sargento. O militar. E o meu exército era outro exército. Não tinha ladrão. E eles são todos ladrões. Todos ladrões. Todo mundo que está sentado aqui é ladrão. Ele falou, você pode provar que eles são ladrão? Quem pode provar é o coronel. Por que o coronel pode provar? Porque eu denunciei se é o coronel e o coronel mandou devolver. E devolveram despertação, relógio de pulso, roupa de cama. Tudo que eles roubaram na casa dos presos. Na minha não houve roubo, não. Até porque eu fui preso no meu serviço. Se fosse recado, também eu tinha roubado também. Ele foi mandando ser todo mundo da sala. Chamou o coronel lá fora. E que negócio é esse? Ele começou a falar conversa. Um dedo no nariz do outro. Ele entrou e... Quer dizer que você foi torturado. Muito torturado. Todo mundo que prestou depoimento foi torturado. Agora sabe por quê? Ele ficava com medo. Porque se eu for embora daqui a pouco, nós vamos ficar aqui na mão dele. O tenente me acabou de falar no caminho aqui. O cara vai me negar. Nega tudo. Está acabando. Vocês vão embora e tal. Não. Mas não é a verdade. A verdade é que tem tortura aqui. E muito sério. Muito bem. Então, ele chamou um major que estava com ele. Major Rodolfo. Desculpe se eu demorei um pouco. Mas vai na verdade. Chamou um major chamado Rodolfo e um sargento. Falou, sargento, era a máquina de escrever, não era o computador. Você vai testemunografar o depoimento dele. E eu já tinha falado tudo com ele. Mas eu falei tudo, general. Não, mas eu quero agora o meu papel. Bom, eu quero assinar. Por isso que eu estou falando que é bom comprar isso aí. Então, ele pediu apenas para me colocar três coisas. Nós vamos enriquecer o processo inteiro para o ST. Ele pediu para ele não contar três coisas para ele. O aborto da Estrela Guadana. Sim. Choque na vagina. Choque no pênis que eu levei choque de pênis. Vários colegas levaram. Falaram com você, não está certo. E terceiro, o problema do roubo. Ele pediu para não falar essas três coisas? Não, três coisas. Eu falei, general, se eu quiser, não falo nada. Porque se eu é carcereiro, eu sou preso. Eu sei qual é o meu papel, eu sei qual é o seu. Se eu quiser, também não falo nada. Não, você fala. Mas eu pediria que você negasse essas três coisas, porque eu estou com muita... Eu estou envergonhado. Eu não sou militar para isso. Eu fui treinado para isso. Estou com vergonha do que o outro. E eu não disse as três coisas. Vocês não vão ver isso no papel. Não vai ter. Quanto o resto, vai ter tudo. Foi dito para ele. Quando terminou o adeboimento, por isso que a gente deve cobrar. Ele pediu para o senhor não falar que eles roubavam. Pediu. Não roubavam. Pediu para não falar no aborto da bilhão. Não, porque isso para a gente é muito importante. A gente investiga o passado. Só que não são poucas as denúncias hoje, na Secretaria de Segurança Pública, de policiais, às vezes até funcionários das suas armadas, que entram nas casas das pessoas hoje. Não estou falando da ditadura. Estou falando de hoje. E fazem exatamente isso. Roubam as casas. E as pessoas têm medo de denunciar. Principalmente nas comunidades, nas áreas mais pobres. Entram pé na porta, sem autorização judicial. E roubam as famílias, roubam as pessoas. Domésticos. Quando terminou o depoimento, o general foi chamado. Ele foi perguntando. Você tem alguma coisa a falar comigo? Tem duas perguntas. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu quero fazer um pedido. Qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte. Eu acabei de fazer um depoimento. Todos negaram. Eu disse que teve tortura. E prova que teve tortura. E prova que teve tortura. Eu estou todo machucado. Levantei a roupa e mostrei. Eu estou em fachada. Postela quebrada com tudo. O doutor Eric mandou em fachada. Define a denúncia de forma indireta. Ele então, falou, chamou o Gladstone Fernandes. Meu colega de turma, que era o Escrivão. Ele falou, olha, depois se assina esse papel. Ele disse, já assinou. Ele dá uma cópia para ele. Entrega uma cópia para ele. Eu sei que não vai entregar. Eu sabia. Não vai entregar nada. Muito bem. E ele foi embora. O coronel foi embora. Despediu. Foi embora. Mas não. Ele chamou o coronel e falou, Doutor coronel, de agora para frente, todos os presos que eu interroguei estão à minha disposição. Qual foi o seu pedido? O pedido foi a cópia do documento. Ele foi e falou, estão à minha disposição. São presos meus. Não me encortem o fio de cabelo em nenhum deles. Outra coisa. Tira o Edito que está isolado lá e bota muito para os colegas dele lá no lugar. Que foi vir para cá. Fiquei junto com os colegas. Por isso ele cumpriu. Bom, passaram-se alguns dias, um mês talvez, ele voltou ao quartel. Não porque veio ao quartel. Ele veio passar a revista da tropa, que é comum isso. Ele foi um comandante. E veio também aqui, que pertencia a ele. E fez uma palestra para os oficiais aqui, desse salão que está aqui. E mandou chamar os presos polícius para ouvir a palestra. Quando acabou a palestra dele, ele veio nesse período de domingo, ele estava descendo. E perguntou se eu tinha algum apoio. Ele tem. Eu não recebia ainda a cópia do meu depoimento. Ele chegou logo a ver. O subcomandante que era o Blackstone e falou para ele entregar o papel. Eu sabia que não vem com a minha mão. Então esse papel não vai vir, querida. Não ia vir, eu sabia disso. Mas tem esse papel que é importante, eu acho. Se não queimaram, quer queimaram muita coisa. Não está sabendo disso. E hoje, hoje, todas as cadeias do Brasil têm tortura. Tem pau de arara, tem choque elétrico, o mesmo choque elétrico. Todas têm. Todas têm. Continua a tortura do país. É por isso que é importante nós fazermos essa denúncia. Nós temos que denunciar a todo instante, em qualquer lugar que a gente esteja, acima da posição política nossa, acima de tudo, nós temos que denunciar que nós fomos torturados sim, que a tortura continua, que é assim que eles fazem. E quando o senhor está falando aqui, deve ter muita gente sendo torturada. O companheiro está pedindo. Só uma dúvida que eu precisava tirar antes dele falar. Você chegou a responder a algum processo na auditoria militar? Respondi. Foi condenado, foi absolvido, foi arquivado? O que aconteceu? E lá na auditoria, você teve chance de falar o que não disse no depoimento aqui? Não, antes de eu ser chamado a auditoria, meu processo foi arquivado por falta de prova. Você não chegou ali? Não cheguei. A de Suprema já no depoimento. Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar, que por sinal, era o presidente Ciselo Sargento, ele que recebeu a denúncia daqui. Depois foi ser presidente do Supremo. Superior Tribunal Militar. Meu processo foi arquivado, meu processo, eu estava na Ilha Grande e foi arquivado por falta de prova. Esse processo foi julgado por uma sexta-feira, dia 3. Depois que eu saí da prisão, saí no dia 15 de dezembro de 70, o Dom Maldir estava lá em casa, como sempre ia. E o Dom Maldir falou assim, ó, vim saber de você aqui, como é que foi lá dentro. Não adianta negar, porque eu já estou sabendo o que vai acontecer lá dentro. Eu quero que você escreva isso pra mim. Aí eu fiz um relatório completo pra ele, minuciosamente, contando o que aconteceu. Falei, eu preciso dessa documentação, não tenha medo, não. Eu vou rir e denunciar, vou falar com, acho que era o Núcio na época, e vou dizer que eu vou denunciar. Ele não queria, mas eu vou denunciar isso. E ele foi ao Rio? Foi ao Rio e fez a denúncia. Aí que gerou esse... Ele contou isso. Tácio, né? Tácio na área aqui e não veio pra cá. Doutor Maldir? Não. Aí, quando o Dom Maldir falou assim, ó, você vai ser chamado lá de novo. Não sei se vai ser todo mundo, não. Mas você não foi chamado lá. Só é que foi torturado. E, realmente, o Sargento Pires foi lá buscar um carro e veio falar no colega no caminho. É, tá vendo? Vocês são ingratos. Vocês foram tão bem tratados lá dentro. E você agora chega aqui e falou, se manda a nele pro Dom Maldir, que foi denunciar a gente. Aí já senti o medo. E o Dom Maldir me avisou. Filho, filho, você vai ser chamado lá, você nega. E isso que foi bem tratado. Se você falar, eu não sei se você vai chegar em casa de volta. Então, nós pensamos, ah, você tem que ser verdadeiro. Se não, verdadeiro, mas pelo que eu passei aqui dentro, de tortura, assim, gente, pra matar eles não mudam roupa. E o Dom Maldir falou comigo, ó. Pode dizer que foi bem tratado. A verdade vai ser dita, se você for chamado a julgamento na aeronáutica, aí lá você vai poder falar que você vai estar sob proteção. Mas aqui você corre o risco de não chegar. Você pode até ir lá para o Rio Paraíba, tomar um banhozinho sem volta. Então, pode negar. A nossa tábua de salvação estava aqui. E tinha conhecimento jurídico. E ele sabia que se falasse a verdade, nada aconteceria. Isso aí que os dois estão falando é verdade. É verdade. Eu fui orientado pelo Dom Maldir a mentir. Ele falou assim, vocês podem morrer. Nós corrigimos mesmo o risco de morrer. E eu escrevi um nome aqui que é muito importante. O que que ele era, né? O Bismarck. O Bismarck, né? É. Eu acho que ele era, né? Quando eu levanto isso daqui, eu levanto tudo o seguinte. Eu, como funcionário da empresa, da usina, eu continuei trabalhando depois que eu fui preso para conseguir garantir meu emprego, e muitos companheiros nossos, nós fomos monitorados 24 horas por dia por esse Capitão Bismarck, não sei o que que era na época. Ele era o gestal, né? Ele era o chato definido da CSN. Hein? É. Ele comandava o FNSS. Então, eu gostaria, a gente colocar aqui para vocês agora, é o seguinte. Hein? Abrir o arquivo da CSN, que está debaixo do escritório central, tem muita foto lá, tem muita coisa lá, tem muita verdade lá, que não saiu para a costa. Sabe como que Dom Valdir fez essa denúncia? Dom Valdir sabia que nós todos aqui estávamos sendo torturados, e eles diziam para nós, vocês estão sendo torturados por causa do Dom Valdir. É. Dom Valdir, que é culpado de vocês estarem aqui. É. Tudo era Dom Valdir, tudo era Dom Valdir. Claro, sabia que não era Dom Valdir, vocês queriam que queimar o Dom Valdir. O Dom Valdir soube disso lá fora, arrumou a maletazinha, covo de dente, pasta de tal, tal, veio aqui e se apresentou no quartel. É. Pouca gente sabe disso. É, mas não soube. E eles mostraram o quartel para o Dom Valdir, mas não mostraram isso aqui. Nessa época, foram presos alguns militantes que pertenciam à Igreja Católica, né? Alguns desses foram presos. E me veio o conhecimento disso. Eu digo, olha, se foi porque trabalha comigo, eu vou lá, me apresento também, fico preso com eles. O coronel Armênio era o comandante do batalhão. Aham. Coronel Armênio. O coronel Armênio, então, me acolheu pensando que eu ia fazer uma visita, assim, amistosa, uma visita de cordial, etc. mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei o assunto, ele disse, eu disse, espera aí. Aí, o assunto, se eu permito que eu possa gravar isso aí. Eu digo, pois não, pode gravar. Ele sempre querendo fugir do fato. no final, no final, ele disse, o senhor quer almoçar comigo? Eu digo, eu estou com fome, né? Vou almoçar, eu aceito. almoçamos lá no quartel. No final do almoço, ele não terminava nunca. Ele disse, o senhor quer ver como é o quartel, a criação que nós temos, criação de porcos, de isso, daquilo, galinha, e isso. E me levou a andar atrás desses bichos todinhos lá dentro do quartel, para eu poder conhecer. E, quando terminava aquele fato, ele dizia, agradeço ao senhor a visita. Digo, não, mas o senhor não me respondeu. Se fulano estava ou não estava aqui preso. e ele disse assim, a minha obrigação aqui dentro, eu estou cumprindo. Agora, o senhor é que vai fazer o juízo. E eu digo, não, eu sei que tem gente aí presa, escondida, que o senhor não quer mostrar. Então, eu fiquei lá dentro. ele mandou chamar o promotor de Barra Mansa, promotor, para falar comigo, para ver se eu desocupava o espaço. O senhor ocupou o quartel. Foi o quartel. Mas foi a acusação dele. Ele ocupou uma unidade militar do Brasil. Invadiu e o ocupou. E aí o senhor ficou lá, o promotor chegou. Que solução teve essa história? e o promotor veio chegando e veio logo com um negócio sério, sabe? Ele disse assim, Dom Valdir, o negócio é, primeiro, eu sou religioso. Depois, a mão no bolso, tirou o terço. Ele, o promotor. depois, na conversa de Zólida, Dom Valdir, eu me lembro de uma frase muito forte de Jesus que diz, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado. Ele, citando a frase de Jesus Cristo, mostrando que aqueles que não querem se projetar ficam mais humildes. Digo, uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser besta. Essa eu não sou, não. Ele não gostou da conversa, não. e quando eu saí, o pessoalzinho que estava preso, esses, esses operários, esses, pessoas de sempre, gritaram de dentro da sala, perguntaram, o Dom Valdir, levantou a mão. Estavam ouvindo a conversa, né? Era perto do, do lugar onde eles estavam detidos. E então, o coronel disse, pode falar com ele, Dom Valdir. Eu digo, tá bom, obrigado. Fui lá, dava pra eles um, um, um alôzinho de segurança e saiu, porque não havia nenhuma ligação minha com ele, não havia. Foi denunciado na Alemanha, foi denunciado na França, saiu na televisão francesa, na televisão alemã, aí que despertou o problema. E o militares O que parece, ele levou ao núncio, o núncio não fez nada, e aí ele procurou o presidente da CNBB, Ivo Lochaider, principalmente no caso dos militares. O Dom Ivo Lochaider é que levou isso pro general Muricy, que era, eu acho que do STM, ou do governo, ou alguma coisa, e fez a denúncia no exterior. Quando a denúncia começou a sair no exterior, é que salvou a vida desses soldados que estão vivos hoje, porque os outros já tinham morrido, eles iam pelo mesmo caminho. Teve um caso que o senhor denunciou uma vez da morte dos soldados aqui no quartel de Barra Mansa, o senhor lembra disso? Vamos lá. Houve uma acusação lá dentro do quartel de Barra Mansa a respeito de drogas. Aí foi por questão de drogas. E na investigação desse fato, drogas lá dentro do quartel, houve o acidente da morte de, se não me engano, dois ou três deles. O comando deu a explicação que foi na investigação, o modo da investigação causou esse acidente na morte deles. Dom Valdir foi na realidade uma pessoa, eu costumo dizer em todo lugar que eu falo, na minha vida eu devo a Dom Valdir. Eu também. Eu também. Olha aí. Muita gente aqui em Volta Redondo em Barra Mansa. Os guardas são naquela época. Aqui era a cela maior. E ali era a solitária, que eu falo que é retangular. e lá na frente tinha outra. Essa cerâmica aí, a gente ficava deitado nela de calção, aquele calção azul do exército, sem o tênis, sem nada, toda molhada de água com criolina. Essa cerâmica aqui, eu fiquei preso aqui um bom tempo. Isso aqui, o Ariel Oswaldo sabia do acontecido, porque um dia nós acordamos aqui, eu e os outros soldados que estavam aqui, ele estava aqui perguntando quem era o pessoal que estava à disposição do S2. Ariel Oswaldo era o comandante, então ele sabia daquela época. Por isso que eu coloquei ele. Não podia tirar ele, né? Só tinha aquele... É, só tinha ele lá. Aqui era fechado. Aqui era uma porta. Era uma solitária mesmo. Uma porta de ferro. Uma solitária. Era solitária. Aqui era. E tinha uma pequenininha lá da frente, que era menor. Era quadradinha assim, ó. Ela tinha essa aqui, então põe esse piso, só que era menor ainda, lá da frente. E aqui que era o cadeão. Ali que era a cadeia. Essa parede aí, fizeram ela. Ela não tinha ela. Essa grave aqui, já existia. Você entrava por lá? Hein? Aqui tem uma grade, já existia. Não, não, não existia essa grade não. Essa grade não. Essa grade já existia. Essa grade já existia. Essa existia, estava em comunicação. Mas essa grade, eu não lembro dela. Comunicava de lá. Você é pequena também? Com o banheiro, entendeu? Não, não tinha esse banheiro não. Não tinha isso não. Não? Não. Não, aqui era direto, essa cadeia, essa cela, era grande, era direto. pode chamar o Valdi aí que ele vai confirmar. É. E aqui, era essa solitária. Vocês entravam por onde? Olha aqui, pela porta aqui, entrava pela porta de lá. Não existia essa parede aí. Essa parede ainda existia. Essa aqui não existia. Essa parede. não tinha essa parede. Não, essa aqui eu não lembro não. Cadê o Valdi? Entendeu? Aqui, ó. E aí você até ficou com a carinha de solitária. É. É. Aqui não existia isso aqui, não. Você ficou aqui, Lima? Não, não. Eu fiquei gritando a outra porta. É, você ficou lá na solitária pequena. Na solitária pequena. É. Aqui não. Essa parede não existia. Entendeu? Ali era solitária. Na escama. Estava cheio. Era solitária. Era solitária. É, tem arrefeio. Olha aí. Eu também, até arrefeio. Aqui que o Arias Rocha chegou ali. E era onde ficava o preso, que era escolhido pra tortura. Botava aqui, botava naquela solitária lá na frente. Chegava ali, chamava fulano. E a gente ficava de lá escutando a sorteira. Botava aqui uma poção. Desse tamanho. Eu, Vicente, Elis Silveira, Elis Silveira, o Túlio. Eu, Vicente, Elis Silveira, por aqui. Não, não. Tinha uma porta de aço aqui. Um negocinho, um passa-prata. É, só uma abertura. Só que isso aqui era aberto por um tempo. Não tinha essa parede, não. Isso aqui fica de frente com o pessoal do corpo da guarda. A comida entrava pro barco da porta. 5 aqui. É sempre pra gente, né? Como o companheiro Di falou, né? Nós somos jovens e assim, mesmo que a gente não tenha vivido isso, mas o fato de ter ouvido e visto o local, a gente fica cada vez mais num estado de silêncio. Daí a gente fica se perguntando o que leva o ser humano a querer fazer com o seu semelhante o que não gostaria que fizesse com ele. Aí, feito não por um delinquente, mas feito pelo próprio Estado, né? O Estado que deveria defender foi o Estado que mais violou e quer se esconder disso. E a Comissão da Verdade é esse instrumento. É um instrumento que trabalha nos três eixos, né? Que é trazer realmente uma verdade que só foi contada por eles e hoje a gente tem a condição plena do trabalho que a Comissão Municipal e a Estadual e a Nacional tem feito de mostrar isso pra sociedade atual. O que realmente foi o processo da ditadura, das árbitras que foram tomadas, que realmente foi uma política pública instituída naquele período e é importante pra nós ver que hoje temos aqui trabalhadores, serventuários, servidores do poder público municipal que talvez, penso o senhor, que talvez sabiam que naquele refeitório onde ali almoçamos no momento sagrado do seu dia foi um centro de tortura, de desgraça, de tudo que foi feito. Então a gente sai daqui hoje com a convicção que realmente estamos cumprindo com o nosso ofício, agradecer o depoimento de vocês, a coragem de querer voltar aqui, a disposição de querer estar aqui, dizer que realmente é esse processo de reafirmação permanente que tem que ser a democracia defendida por aqueles que realmente defenderam, que deram sua vida, deram seu corpo, deram sua alma, deram seu sangue, uma democracia plena, ampla e restrita. Então eu agradeço mais uma vez e vamos seguindo. Olha aqui, nós temos que levantar também quem são os patrocinadores. Quem gastou dinheiro por isso? Quem pagou? Não fez sem dinheiro não. Governo dos Estados Unidos. Principalmente o governo dos Estados Unidos. Porque a sétima frota, hoje nós estamos sabendo, nós dizíamos isso. E hoje nós temos certeza, porque a caixa preta na Inglaterra e nos Estados Unidos, ela fica 30 anos trancada, mas depois já estão abrindo e aparecendo muita coisa. E os próprios Estados Unidos estão dizendo que a sétima frota já estava aqui, para entrar, para invadir o Brasil. Mas não é só isso não, nós temos empresários brasileiros que patrocinaram também esse golpe militar. Eu estou lembrando aos companheiros que é preciso levantar também quem são os empresários que patrocinaram o golpe militar. Isso que o Edir acabou de falar. O golpe não foi um golpe só militar, no sentido estrito. Óbvio que foi um golpe militar, vocês viveram isso. Mas ele não foi do dia para a noite. É óbvio o envolvimento do governo dos Estados Unidos com isso. Nós só conseguimos exumar o corpo do presidente João Goulart e estamos aguardando o resultado dos exames em breve. Se ele foi ou não foi assassinado, envenenado, graças a documentos que foram desclassificados do governo dos Estados Unidos, que comprovaram o monitoramento do presidente Jano durante os 12 anos que ele ficou nesse livro. E por aí vai. Quatro horas depois do golpe militar, daquela sessão do Congresso Nacional que declarou vaga a presidência da República, estando o presidente João Goulart no Brasil, em Porto Alegre, o governo norte-americano parabenizava o Brasil pelo golpe. Quatro horas depois, pessoal, não tinha Twitter, nem Facebook na época, nem e-mail. Quatro horas depois é muito pouco para um governo ter reconhecido o golpe que se instaurou no Brasil. Então esses recados, eles foram dados e nós estamos nessas pistas. A Argentina, que é um exemplo para nós, a gente sempre fala na Argentina que lá estão investigando, que estão punindo os torturadores, a Argentina só recentemente começou a julgar os empresários que financiaram o golpe. nós chegaremos lá. Essa porta que foi aberta em busca da verdade nesse país, ela não vai fechar. A democracia foi muito dura para ser conquistada por nós e nós não vamos dar um passo atrás nesse resgate. E eu quero agradecer muito vocês. Quero agradecer muito o senhor que perdeu o seu filho que está aqui hoje. Eu imagino o orgulho, esteja ele onde estiver, de saber que a família está aqui hoje. Agradecer vocês, a coragem de vocês e assim, e dar esse momento, e dedicar esse momento para essas pessoas que até hoje não tiveram aquilo independente da religião que a gente tenha, independente das crenças que a gente tenha e o bispo Dom Valdir ensinou muita coisa para muitos de nós. A gente faz uma missa de sétimo dia, a gente faz uma missa de trinta dias, a gente faz uma missa de um ano e é um jeito que a gente arruma para meio que se despedir aos poucos daquelas pessoas que a gente ama e que a gente perde. Agora, a ditadura também fez isso, ela impediu que centenas de pessoas até hoje não possam ter exercido o direito do luto. Isso é de uma perversidade, isso é de uma maldade. Sem falar nas centenas de milhares de trabalhadores que perderam emprego e a CSN é uma prova disso. Sem falar em professores, sem falar em trabalhadores rurais, sem falar nas fazendas que foram desapropriadas em Magé, em Cachoeira do Macacu, na Baixada Fluminense, de decretos de reforma agrária que o João Goulart fez e logo depois do golpe essas famílias foram perseguidas, essas crianças foram estupradas, as mulheres foram estupradas. Tudo isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Não foi só o golpe, gente. E esses resquícios e essas coisas elas estão presentes de várias formas no nosso cotidiano e cabe a cada um de nós, aos nossos filhos, às futuras gerações, continuar lutando para que isso nunca mais aconteça. Não existe, como disse a presidente Dilma, quem foi torturado, quem viveu a ditadura sabe que a ditadura está ali na esquina e a gente não pode dar um passo atrás. Muito obrigada pela coragem de vocês. Muito obrigada mesmo. Viva o Dom Aldir! Viva o Jair de Val! 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 Obrigado.